Olha, olha esse mundo, olha esse mundo Viu, tira uma foto de mim aqui com a Raíssa, assim ó, olha lá E pega o radical, pega o radical, correndo Radical Olha lá, pega o radical, o radical Ah, mas não chega indo no radical Olha lá, Raíssa, olha lá, olha lá, olha lá o radical Papai Pegou o radical? Papai, mas depois me pode ir no radical se for do Espada também Pela, não... você vai de cara nem anda Olha lá, deixa eu dar aqui pra ele Deux, quatro, seis É, tem que fazer? Seis pounds Seis pounds, por favor Seis, você tem só de vinte É, não é? Você tem seis aí? Não, senhor, só Só esperando Aqui, vamos Wow, dez É o de vinte? Obrigado Obrigada Nem faz aquela onda, o Radical faz a onda, olha ali, olha o Radical, olha o Radical. Esse aqui também faz, viu? Aí, Sam, calma. Eu tô falando que é Radical e é dois paneles. Ah, esse aqui ó, você não tá curtindo você, vai ali olhar pro Radical e curte o nosso. Esse é velho. Olha lá os patinhos, olha o Radical. Parece que eles não tem vontade de correr igual esse aqui. Ai, que Radical. Mãe, esse é velho. Não é nada, esse é bonito. Olha lá o outro lado do nosso lado lá, ó. O Radical também faz isso. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Todo mundo, olha lá. Olha o pessoal no barquinho, dá chão pra eles, Raíssa. Ele nada sem o buraco, ele usa o pé. Você viu que bacana? Ele usa o pé. Não usa o pé, filha. Fica esticado o pé deles. Não, o pé dele vai fazendo assim, ó. Ó, pedalinho. Não é que não. É assim, é assim, Raíssa. O pé vai no fundo assim, vai fazendo assim. Isso é um caiaque, pista. É isso mesmo. Eu odeio. É, teu pai tá ensinando tudo errado. O pézinho dele que tá remando. Ó, só o nariz crescendo. Olha o nariz. Mãe, e o Radical fora um pau? Olha lá o outro lado. Eu achei um forrasquinho. Ah, ele tá precisando. Vem, mãe. Nossa, que bacana. Quantas horas que isso vai andar? Qual hora que ele vai ficar rápido? Não, não. Ele não brinca tão rápido. Nós vamos passar debaixo daquela ponte lá. Nós já passamos embora. Olha a ponte. Ah, escrava branca, vai. Vai traduzindo aí. Olha lá, outro. Olha lá, Raíssa. Tô pescando, olha lá. O que que é isso aí? Olha lá. Estão acampando. O que que é isso aí? Olha lá. Estão acampando. Olha aqui, Raíssa. Olha o portão de ouro. Uau. Olha essas casas, ó. Que tula, casa-barco. Olha que tula. Que bonitas casinhas-barco. Estão acampando. Estão acampando. Estão acampando. Estão acampando. Olha o negócio aqui. Olha aquele filme lá. É... É... Pantanal. Nossa. Ah! Fala sério de o mesmo. Pantanal. Olha que lindo esse. Olha, Raíssa. Esse aqui, que lindo. Olha. Ah, esse é bonito. Esse aí é radical. Pai. Pai, eu quero nesse. Eu quero nesse. Pai, eu quero nesse. Oh que lindo, Pai. Eu quero... Pai, eu quero nesse. Pai, eu quero nesse. Aham. Eu mesmo, sem essa mesma. Está registrado. O seu pedido. O que, Pai? O que? O seu pedido está registrado. O que é registrado? Quer dizer que eu vou levar em consideração O que é isso? Olha os patinhos que bonito O que é isso pai? Nada Rafa O que ele falou? Estão virando, estão virando Você vai voltar? Duas horas depois Não, o destino dele é que é a feira Mas nós vamos voltar Olha lá o casamento Casamento Oh, acho bonita Ela vai tirar foto no parque Que legal Olha, como é? Olha, mas tudo chique Legal, estamos dando avortinha Dá um beijão para mim Isso foi só... Isso foi só...